Esse é o Ancapsu, e nós vamos falar sobre um editorial da Folha que disse que Bolsonaro poderia revigorar a política brasileira se abandonasse o discurso de violência e coisa e tal. Será que a Folha tá querendo a volta de Bolsonaro? Olha, rapaz, o pessoal da esquerda ficou chateado, cara. O pessoal tá tão acostumado com a imprensa lambendo o saco do Lula que achou absurdo a Folha dizer que Bolsonaro poderia ser um candidato viável em 2026. Vamos entender esse assunto, e essa notícia foi sugerida por Pedreiro Desempregado da Odebrecht, Melhora Fazendo L e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que tá assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, a Folha começa esse editorial dela. Editorial, vocês sabem, é exatamente o que a Folha pensa. Ele coloca aqui, né? É uma visão do próprio jornal sobre a história. Tipicamente, é escrito por alguém lá na Folha, evidentemente, mas é autorizado, é aprovado pela direção da Folha. Então, é uma espécie de posicionamento oficial da Folha sobre o tema. Então, começa com o padrão do pessoal da imprensa, que Bolsonaro tem uma recepção fria, com não sei o que lá, que não tinha gente esperando Bolsonaro. A gente já falou sobre isso no vídeo que eu falei ontem sobre a volta dele. O pessoal bloqueou o acesso do pessoal em Brasília, proibiu ele de sair pelo saguão de Brasília. Ou seja, quebrou toda a logística que tava montada pra manifestação a favor de Bolsonaro. Aí depois reclamam que tinha pouca gente lá no PL, quando ele foi lá. Sendo que depois o pessoal que tava no aeroporto foi lá pro PL, mas é que todo mundo esperava que ele fosse sair no aeroporto, né? Enfim, eles quebraram essa manifestação a favor do Bolsonaro, e depois estão dizendo que a manifestação foi pequena. Mas beleza, vamos deixar isso pra lá. Assunto passado, né? Ele fala aqui, ah, não foi o retorno apoteótico que ele almejava. Bom, enfim, conseguiram impedir isso, né? Mas, no final das contas, o que interessa nessa história aqui é o finalzinho desse artigo aí, né? O bolsonarismo até poderia, se abandonasse a violência e o autoritarismo, liderar uma oposição saudável ao PT. Esse não é, infelizmente, o desfecho mais provável. Só que essa coisa aqui foi mudada. Olha o que tá escrito aqui embaixo. Erramos, o texto foi alterado. Por erro da redação, foi publicada uma versão anterior desse editorial, com uma conclusão diferente da aprovada pelo jornal. Então, ou seja, havia uma outra frase no lugar dessa daqui, que é essa outra frase que deixou o pessoal muito chateado. Aqui no Poder 360, mostra o que que é, né? Na versão impressa da Folha, saiu essa última frase, tal como tá aqui. Mas o editorial, inicialmente aprovado, depois foi alterado, dizia isso aqui, ó. Ou seja, de certa forma, falava que o bolsonarismo é uma força positiva na política brasileira. Como assim um jornal da grande imprensa, da mídia tradicional socialista, como pode aceitar sequer o Bolsonaro como um candidato viável, né? É impressionante isso, como esse pessoal trata o Bolsonaro como se ele fosse... Abandone a violência. Que violência que o Bolsonaro cometeu? Qual foi o ato violento que ele cometeu no governo dele? A atitude antidemocrática. Caramba, o cara seguiu tudo que o TSE mandou. Não teve uma atitude sequer que fosse contra a decisão do STF. Que tipo de atitude antidemocrática que ele fez? Ok, criticar as urnas eletrônicas, eu concordo. É errado. Não deveria ter feito isso. Eu acho que até estrategicamente foi errado pra ele fazer esse tipo de coisa. Mas, meu amigo, atitude antidemocrática não teve nenhuma dele. Ele perdeu, entregou, saiu, foi embora, pronto. Se ele tivesse feito alguma coisa, tivesse tentado alguma coisa, aí era outra história. Ele não tentou. E polarização irracional. Olha só a coisa aqui. Como se a polarização fosse culpa do Bolsonaro. Não, meu amigo. Polarização é quando você tem pessoas indo em campos opostos. Não é culpa de uma pessoa. Não tem como polarização ser culpa de uma pessoa. O que está acontecendo, na verdade, é aquilo que eu mencionei pra vocês. Antes você tinha um espaço de mídia em que apenas grandes editoras, grandes jornais e grandes redes de televisão atuavam. Então você só tinha uma versão das histórias todas. E, lógico, eu não estou falando aqui de fake news, de mudar, de falar mentira. Não. Eu estou falando sobre a interpretação dos fatos. Porque o fato é fato. O que aconteceu, aconteceu. A questão é como você interpreta o fato. E um exemplo que eu posso te dar é justamente esse daqui. O pessoal da grande mídia, todo mundo falando que não, que foi frouxa a recepção de Bolsonaro, que tinha pouca gente, que as pessoas não foram. Foi fato isso? Eu também achei que tinha pouca gente. Por que tinha pouca gente? Aí eu explico pra vocês o porquê. Porque, na verdade, o governo fechou a chegada do aeroporto, proibiu o pessoal de ir lá, fez um engarrafamento enorme, o pessoal tentando chegar no aeroporto sete horas da manhã, não conseguindo. Mesmo assim, o pessoal foi lá pro aeroporto, encheu o saguão, e aí a polícia proibiu o Bolsonaro de sair ali pela frente, obrigou ele a sair por trás sem encontrar a multidão. Ou seja, a multidão que foi pro aeroporto ficou sem ver o Bolsonaro, né? Muita gente tentou voltar pra ir lá pra sede do PL, que é pra onde ele foi, mas aí leva um tempo, né? Ele saiu primeiro, ninguém sabia o que tava acontecendo, esperava que ele saísse ali no aeroporto. Enfim, essa é a situação. Repara como é que o fato é o fato. O que aconteceu, aconteceu. Agora, a interpretação desse fato é aberta. A Folha diz que não, que o pessoal foi frio, que não tinha tanto interesse em ver Bolsonaro. E eu digo que não. Interesse tinha. É que o pessoal criou obstáculos para chegarem lá, pro pessoal apoiador chegar lá, né? Enfim, no final das contas, o que acontecia antes, só tinha essas mídias principais dando a versão deles, e agora você não tem mais isso. Você tem uma infinidade de canais aqui no YouTube, notícias no WhatsApp, no TikTok, no Facebook, em tudo quanto é lugar, com várias pessoas dando a opinião diferente. E aí o que acontece? As pessoas começam a formar uma opinião muito mais estabelecida, muito mais própria. Por quê? Porque elas têm acesso a várias versões, a vários entendimentos sobre aquele fato. E isso faz com que as pessoas não acreditem mais na imprensa. A imprensa está sendo a grande perdedora dessa história, porque só agora a gente percebe o quanto que ela manipulava antes as notícias. A gente fica imaginando agora o que já não aconteceu no passado que a imprensa manipulou absurdamente, só que a gente não percebeu, porque naquela época não tinha uma imprensa alternativa, não tinha uma mídia independente para falar alguma coisa, né? Enfim, o fato é que essa polarização que eles chamam aqui é justamente a perda de prestígio da imprensa. É a imprensa não sendo mais capaz de ditar qual é o posicionamento político das pessoas. Eles chamam isso de polarização. Mas mesmo que você fosse, pela lógica, não tem como uma pessoa fazer polarização. Polarização, você precisa sempre de dois polos. No mínimo, é culpa de duas pessoas. Você pode culpar o Lula e o Bolsonaro, é uma possibilidade. Agora, dizer que foi só culpa do Bolsonaro é um absurdo. Então, repara que ele pode sim dar vigor à política brasileira. Eu acho que é muito importante o Bolsonaro voltar. Como eu falei no vídeo de ontem, vai tornar a vida do Lula muito mais difícil no final das contas e vai garantir que a pauta da direita, a pauta de costumes que é tão cara a muita gente aqui no Brasil que as pessoas ouçam ela, que tem essa importância necessária. Mas parece que o pessoal ficou muito chateado aqui mesmo. Aqui o pessoal está dizendo que não que vamos... Aqui, alguns leitores da Folha falaram que vão bloquear a Folha, que vão cancelar a Folha. Olha só os leitores que são. Flávio Gomes, Márcia Tiburi, Lola Aronovitch, Érica Cocay. Sou os petistas, cara. Os petistas ficaram ocultos, meu amigo. Não, como assim você trata Bolsonaro como uma alternativa? Ele não é. Tem que tratar como um monstro. Não pode dizer que ele vai melhorar a política brasileira. Isso aqui mostra duas coisas. Primeiro, que é lógico, são petistas e coisa e tal. E segundo, que esse pessoal está apavorado com essa possibilidade. Eles sabem sim que Bolsonaro, voltando, vai fazer diferença para Lula. E estão muito tristes que a Folha não tenha dado a ajudinha dela tradicional, que eles estão acostumados a esperar de mídias tradicionais, de emporcalhar Bolsonaro o máximo possível. Aqui o Metrópolis traz uma outra notícia, que o Bolsonaro deve unir a oposição no Congresso. Isso é uma coisa extremamente positiva. De fato, ele deve. Ele já fez um discurso nesse sentido ontem. Eu falei para vocês, ele já fez um discurso de quem está assumindo a oposição. É lógico, no discurso dele ele diz que não vai ser a oposição, que ele está aqui para ajudar, ajudar no que for possível. Isso é o que diz exatamente alguém que está pretendendo justamente unir a oposição. Isso certamente vai dificultar para o Lula. E olha que já está com dificuldade, ele já está com dificuldade, mesmo sem o Bolsonaro aqui. O Lula já está com pouco apoio no Congresso, difícil de passar as coisas. Se Bolsonaro falar que não passa, aí, meu amigo, aí é que não passa mesmo. E aqui a Isto É também fala sobre esse retorno, falando sobre que a chance de Bolsonaro ser presa diminuiu, com ele voltando, isso eu concordo. Ele estando longe do Brasil, havia mais o discurso que ele estava fugindo, que ele fez alguma coisa errada, porque ele não está aqui, coisa e tal. Mas, no final das contas, ele estando aqui no Brasil, ele responde pelo que for o caso, a chance da prisão é pequena. Eles falam aqui que é certeza que vão tornar ele inelegível. E eu não sei, não. Aquilo que eu falei para vocês. É lógico que eles querem. Eles estão trabalhando para isso. Parece que o processo lá no TSE vai entrar em votação agora já. Já vão colocar em votação justamente porque, se terminar abril e ele não tiver condenado, não ter se tornado inelegível, a situação vai ficar complicada. Vai ser difícil tornar ele inelegível depois. Mas, mesmo que ele se torne inelegível agora, ainda tem uma ampla oportunidade dele recorrer e conseguir reverter isso até 2026. Além do que, lógico, mesmo ele estando inelegível, ele tem muita força. Basta ele apontar o candidato dele que vai ter muita força. Só para você ter uma ideia, o governo Lula falou que fez um monte de medidas para a segurança de Bolsonaro. E, ao mesmo tempo, tirou os carros blindados do Bolsonaro. Os ex-presidentes brasileiros, todos eles, o Lula, a Dilma, todos eles têm direito a carros blindados. Faz sentido. Um ex-presidente brasileiro ser morto é um símbolo de fraqueza do país. Então, faz sentido ter isso. O Lula tirou o carro do Bolsonaro, deixando ele desprotegido. Mas as empresas de blindagem estão disputando a tapa que querem doar os carros a Bolsonaro. Para você ver a força do cara. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.